Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome Já lembrou? Ana Vitória, que legal! A força que eu tenho guardado, o peito tá escancarado e não tem... No caminho eu te explico com Ana Vitória Oferecimento Volvo, o carro que protege a sua família, agora ajuda a proteger o futuro dela Beijo Volvo! É isso, beijo Volvo! Vamos vovô! Obrigada pela invenção! Ana Clara Caetano Costa Presente Vitória Fernandes Falcão Eu mesma Vamos começar pelo começo É verdade que você escreve sua primeira música aos 12 anos de idade? É verdade, é uma música muito ruim, mas é verdade Você lembra como era essa música muito ruim? Se eu buscar na minha memória, talvez eu lembre Mas é aquela que eu nunca nem te mostrei, lembra disso? É porque nem eu sabia disso, essa notícia pra mim é nova também Olha, só vamos descobrir juntos Mas você lembra? Eu lembro, eu acho Mulher porque tu nunca me mostrou? Vocês aprenderam instrumentos forçados ou porque queriam? Como é que foi a infância musical de vocês? Porque eu aprendi piano forçado, mas depois foi um presente Eu comecei a tocar piano porque a minha mãe tocou piano quando era nova, por muito, muito tempo E a gente tinha esse recital e a TV Anhanguera, que era a televisão lá de Araguaína Ela foi entrevistar a gente Aos 5 anos Aos 5 aninhos Mas eles me fazem a mesma pergunta que você me fez agora Tipo, por que você resolveu tocar alguma coisa? E eu respondo, minha mãe mandou e eu gostei Você gostou? Essa é a minha resposta Imagina uma criança falar, minha mãe mandou e eu gostei Eu fui zoada a vida inteira pela família E você, Vitória? Eu sempre gostei de cantar, meu pai era batera e teve banda a vida inteira Então eu sempre estive muito conectada com música Enchi o saco de todo mundo na minha casa E aí eu comecei a cantar de verdade com uns 10, 9, 10 anos na igreja Quando vocês vão pra faculdade, Ana estudou medicina? Uhum Cara, que loucura Dois aninhos de medicina E você, vindo à faculdade, você foi estudar direito? Mas já fui sabendo que eu queria largar Eu queria fazer ciências políticas Mas aí, meu pai ficou na minha cabeça de Por que você não faz direito? Tem aqui em Araguaína E aí foi por isso Vamos ouvir um som? Bora Vamos Singular é a música que lança vocês pro sucesso, né? Em abril de 2015 a gente lança essa música no Facebook A gente lançou com exclusividade pra uma página Nem o Spotify tinha ainda, né? Três dias depois lançamos o EP em todas as plataformas Eu fazia faculdade em Minas Numa cidade chamada Araguari E eu fiquei muito amiga de uma amiga da Vitória Quando eu ia passar férias em Araguaína, julho e dezembro Eu encontrava com essa amiga E aí essa menina fez essa ponte entre nós duas Falou, vocês três vão se conhecer É Flávia o nome dela Salve Flavinha Se não fosse você, não haveria Ana Vitória, cara Exatamente Coisa de destino, né? E aí eu tinha um canal no YouTube Que eu já era fã Era a minha única ouvinte Tinha um ouvinte mensal Era a mãe da... Tinha Mônica e eu Quando surge Singular Eu acho que a vida convida nós duas pra dar um 360, assim A Vitória tinha acabado de mudar pra São Paulo E eu tinha acabado de voltar pra faculdade Porque a gente veio gravar essa música Numas férias Em janeiro de 2015 Depois que essa música saiu e as coisas começaram a acontecer No mundo da internet Aí essa daqui virou uma sarna, assim Eu me ligava 24 horas por dia Larga essa faculdade Muda pra São Paulo Olha o que tá acontecendo Você vem amanhã? E aí depois de amanhã? Se você não ver nada vai acontecer Tem alguém pra chamar De vida É prego de quatro folhas É amanhã de domingo à toa Com essa rara e boa Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar Pra vida Eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Essa música é ganhadora de Grammy É um sucesso gigantesco Cara, eu acho que a história dessa música Ela é anterior a tudo, assim Anterior ao momento em que Todo mundo conhece essa música Ela abriu tantas portas pra gente Foi tão importante Lá no início Eu tenho tanto carinho Imagina, tipo, tem cinco anos Que essa música existe Tem cinco anos que ela tem a força que tem É uma música que não tem como A gente não cantar Onde a gente vai Todo show As pessoas querem ouvir Exatamente Não tem como ela ficar de fora É uma música muito importante pra gente E eu amo essa música Acho ela linda Eu também amo E é sempre muito especial Quando a gente toca E, enfim Ela vai continuar existindo Da mesma maneira que... É uma vibe muito massa, cara Contigo pra fazer Agora eu quero ir Pra me reconhecer de volta Pra me reaprender E me reaprender de novo Então, Malhação, pô Você assistiu a Malhação? Aham Que... Nossa, muito Eu lembro do dia Que a gente ficou sabendo Que a gente não tinha TV Pra assistir Malhação Mas que a gente ficou, tipo assim E no dia que vocês ficaram sabendo Já ia rodar no Ara? Tipo, ó, hoje vai tocar a música de você Não Tocou e a gente viu, sei lá No Twitter, da vida Alguma coisa assim E aí a música vira tema do casal Vira tema do romance ali do Giovanni E aí em 2017 vem o Grammy Com o Trevo O Grammy se repete Em 2019 E agora é o melhor álbum, né? O tempo é agora Vocês conseguem mensurar assim O tamanho do caminho Que vocês já percorreram E vocês estão zerando o jogo muito cedo? Tem muito mais coisa pra conquistar Depois de tudo isso? Nossa Eu acho que a gente acabou de começar A gente tem seis anos de carreira Toda vez que alguém verbaliza as coisas que a gente já fez Aí é mais fácil de visualizar E a gente fica, caramba A gente teve uma experiência muito legal no Grammy, inclusive Porque a gente tocou na última premiação Sensacional E a gente cantou, aí amou Só eu e Vitória no violão Nossa, que legal E depois a quantidade de pessoas De gringos que estavam lá Que foram falar com a gente Então a gente viu que a música Mesmo com essa diferença da língua Ela tem a força pra chegar Quero não desmanchar Com teu sorriso bobo Quero me refazer Longe de você Como é que tem sido a pandemia pra vocês? No ano passado a gente teve o processo do cor, né? Então uma espécie de salvação A gente teve muito tempo pra dedicar Uma coisa que a gente nunca tinha feito Dentro de processo de disco nenhum Então foi maravilhoso E também foi um refúgio Dentro desse lugar esquisito Que o mundo tava e tá ainda De certa maneira, né? Cor é lançado 1º de janeiro, né? A gente escolheu Porque a gente achou que era um momento forte Se começar um novo projeto Vamos ouvir um pouco dos novos trabalhos, então Antes da nossa próxima música Se isso por acaso vem televisão Netflixzinho, sim E Big Brotherzinho Sim Quer conversar sobre isso? Ah, eu fico um pouquinho só Daqui a gente pode ir pra Indaiatuba Falando sem parar Podia ter um show de Ana Vitória no BBB, né? A gente já cantou no BBB? É? Quando que foi? No ano passado? No retrasado No retrasado No BBB da Ana Clara Ah, e ainda dava pra entrar lá e cantar Foi muito estranho pra mim Porque eu fui uma pessoa Que assistiu o BBB de criança Então eu imaginava a casa muito maior Eu achava que era tudo diferente E aí quando eu entrei eu fiquei Nossa É isso aqui É um estúdio Como é que o povo fica aqui dentro 3 meses? A mágica da TV, né? Esse som, além de eu adorar Pô, a gente já ouviu aqui antes No caminho eu te explico Então vamos ouvir mais uma vez Que é bom demais A gente conheceu o Vitor nos bastidores de um festival O sol tava tocando em todos os lugares Então a gente ia saber quem ele era Sim Foi nesse dia que ele foi no nosso camarim Dar um oi E a gente conheceu A gente assistiu o show dele pela primeira vez Exatamente Aí vocês assistiram o show dele Foi um band-bade E a gente ficou tipo Meu Deus, esse menino é um rockstar Ele é muito feliz no palco Ele é, né? É um astral E aí teve o MTV Meow E a gente pensou Nossa, a gente podia então Fazer uma música com o Vitor E lançar no MTV Meow E a gente convidou Claro Ele topou E a música nem existia ainda E aí depois ele mandou essa música pra mim Era o refrão e algumas outras partes E a gente foi terminando junto Ah, é mais legal E aí gravamos E foi Pupila Que foi um acontecimento também Na nossa carreira Porque foi Um poda-hit É, tocou bastante Eu trouxe algumas perguntinhas aqui Que eu chamo de perguntas do Google Quando a gente coloca Ana Vitória no Google O que que aparece? Por que Ana Vitória só usa o preto e branco? Hoje já não está usando só o preto e branco Tu viu? Agora é coloridas O cor chegou Tinha alguma razão pra preto e branco antes? No começo Era a roupa que a gente tinha no guarda-roupa Tipo assim Eu tinha muita roupa branca A Vitória tinha muita roupa preta Eram as cores que a gente mais gostava de usar E depois a gente resolveu usar isso Como não Então vamos fazer esse negócio Pra ficar uma coisa icônica também? É, eu já li que vocês já falaram em entrevistas assim De yin e yang De uma coisa de equilíbrio As pessoas falavam disso É, foram significados que as pessoas foram colocando em cima disso Exatamente Mas inicialmente era porque a gente gostava de usar Era isso, guarda-roupa Beleza Pergunta número 2 Qual é o estilo musical que vocês consideram de vocês? Isso aí é porque no início teve a história do pop rural A gente não chama mais de pop rural Não tem bem isso Folk pop pode ser? Cara, eu acho que é pop Ana e Vitória são irmãs? Não são irmãs Já respondemos aqui Ana e Vitória comem o que? Qual a sua comida favorita? Acho que arroz e feijão E a sua, Vi? Eu tô no momento de moqueca de banana Talvez a minha preferida no momento Ah, se assim Moqueca de banana da terra Você coloca no seu prato todo dia Tu não vai querer O arroz e feijão, ele tá ali no camarim? Sim Não, o arroz e feijão é regular, né? É com certeza Regularidade Qual das duas é mais bagunceira? Eu acho Alguma tem chulé? São perguntas que a gente tem que fazer aqui É importante Chulé? Eu não tô sentindo, né? Acho que não Eu acho que não tenho não Próximos planos de Ana e Vitória Onde é que vocês pensam em se apresentar nesse ano? Se de repente melhorarem as coisas? Cara, a gente tá esperando pra ver o que vai acontecer agora no mundo Mas a gente quer muito começar a nossa turnê E viajar o Brasil inteiro de novo Tá esperando muito o dia que vai chegar Que a gente vai poder ir pro palco e se encontrar e cantar essas músicas juntos Ai, tô com muita saudade Acho que esse show vai ser muito forte Esperar agora, trabalhar nossa paciência Pra na hora que puder ser muito foda Eu perdi no céu das suas pintas Me encontrei no céu da tua boca Tua labirinto, rua sem saída Me rendi a tua alma nula Vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Eu acho que essa música foi uma viradinha de chave muito importante assim na nossa carreira Porque abriu o nosso som pra uma galera que não conhecia E como que foi esse encontro? Porque assim, vocês encontrarem por exemplo o Vitor Clay ou o Lenine em shows e tal É muito da área de vocês Como é que vocês conheceram o Matheus e o Cauã? Porque é muito da nossa área também Os primeiros shows que eu fui na vida E até boa parte da minha vida Até a minha adolescência Foram só shows sertanejos Em Tocantins Matheus e Cauã eu escuto desde Sei lá, desde quando eu fazia nono ano Nossa, então você era fã deles assim Muito fã Muito, 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 muito fã E aí a gente já tinha uma vontade de fazer coisa com eles E mandamos um convite via Instagram E o Matheus foi muito fofo, muito aberto E escrevemos Fica Juntos E aí a gente chamou pra gravar Ele super quis gravar com a gente Parece que nos conheceu Em mel e girassóis Te peço, só te peço Fica Fica Me queira e queira ficar Fica Vocês chegaram a fazer shows tipo em Jaguariúna, em Barreto, coisas assim Em lugares sertanejos com eles Jaguariúna a gente fez, não faz? Fizemos Barreto eu acho que não Esse era um dos planos Era uma das ideias, era levar o nosso show pra lugares tipo fora da rota, sabe? Sim Eu acho bem linda essa movimentação Bom meninas, estamos chegando É um prazer enorme poder dar essa carona pra vocês Obrigada Obrigada pelo convite E Vitória Deixa eu me apresentar Que eu acabei de chegar Depois que me escutar Você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar Onde o céu molha o chão Céu e chão grudando pé Amarelo, azul e branco Eu não sei Não sei Não sei diferenciar Você de mim